Bom dia irmãos, hoje Deus nos enviou um servo muito precioso para que a gente possa compartilhar a visão que Deus determinou a nós e também através da sua palavra. Nada mais a missionário Greg B, ele chama Greg, nós seria bike, esse missionário ele é presidente do GP, que é a missão que nós servimos, nós fazemos parte dessa organização. Ele é presidente internacional, que essa missão que a gente serve, GP, tem mais ou menos 370 missionários ao mundo redor e ele representa essa organização e também não somente cuidando e estabelecendo a visão da organização missão GP, mas sim também representa e compartilhar com outras organizações missionárias para que realmente a gente cumpra bem parte dessa missão, dessa geração. Nessa oportunidade ele está passando, foi convite, que estava realizando semana passada uma reunião de Assembleia Geral de Supremo da Igreja Presbiteriana Coreana da América, então houve uma reunião de Assembleia Geral no Fosso de Iguaçu. Ele foi convidado justamente para fazer uma conferência missionária e assim ele está em retorno lá terça-feira e assim que ele está passando nossa igreja. Então, irmãos, mais uma vez, nós conhecemos, fazemos parte dessa GP, ainda ele trazendo essa mensagem para nós. E quando ele chega, como nosso costume, eu vou falar, seja bem-vindo, missionário, aí vocês vão levantar seu braço direito, se tiver problema, levanta a esquerda, mas nós falaremos, aleluia, como saudação. Tudo bem? Está combinado? Não vou repetir, tá? Seja bem-vindo, missionário Paek. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu sou a empresa em Malésia, e o pastor, em dia, às vezes, Bom dia, igreja. Em uma das igrejas que encontram lá em Singapura, no país em que estou servindo como missionário, um dos pastores cumprimenta os membros dessa forma. Bom dia, igreja. É algo bem diferente daquilo que nós estamos na verdade acostumados. Os irmãos que estão aqui são todos igreja. Vocês não vieram à igreja, mas vocês vieram ao local de adoração para adorar a Deus. Então, dessa forma, se nós recebemos a palavra de Deus, como a palavra dada à igreja, dada a nós, acredito que Deus estará abençoando de sobremaneira as nossas vidas. A palavra de hoje a gente observa que havia pessoas reunidas, uma mutação reunida, e a palavra foi dada a elas. O nosso interesse é muitas vezes observar, dentro da multidão, se há realmente a igreja, existe igreja, dentro da multidão, fiéis que creem no Senhor, dentro dessa multidão. Mateus, capítulo 5, capítulo 7, a gente vê o sermão do monte. Jesus foi ao local silencioso, e viu-se a multidão seguindo aonde Jesus estava. E o capítulo 11 e 12 de Lucas, o ponto de vista, através de Lucas, do capítulo 5 e 7 de Mateus, no sermão do monte. E aqui, da mesma maneira, Jesus estava indo para um local silencioso, e viu-se a multidão que seguia a Jesus. Por que eles foram seguir a Jesus? Por que eles foram encontro a Jesus? Deve ter vários motivos. Alguns foram lá para ver esses milagres e obras que Jesus realizava. E alguns foram lá para curar a sua enfermidade, ou a enfermidade dos seus familiares. E alguns foram para este lugar, para ouvir a palavra de Jesus, que era muito boa. Mas o mais importante desse fato que acontece hoje aqui, é que Jesus Cristo, quando preferiu as suas palavras, Ele não proferiu a multidão, mas sim a igreja que estava dentro dessa multidão. Jesus veio para edificar essa igreja nesse mundo. E vem trabalhando nisso, em cada uma das pessoas. Eu gostaria nesse momento de levar os nossos irmãos para um tempo e um espaço diferente, há dois mil anos atrás, na região ali do Oriente Médio. para uma melhor compreensão daquilo que Jesus estava falando. E aí, o tempo e o tempo, o espaço e o contexto que você encontrou nessa passagem de hoje. O Lucas capítulo 12 retrata com fidelidade, como Jesus trabalhava no seu ministério. É o retrato mais forte do ministério de Jesus. Sim, o clima da obra de Jesus foi quando Ele entrou em Jerusalém por sete dias, passou por todo aquele momento de carregar a cruz. E assim, para realizar esse ministério, saiu Jesus de Galiléia a caminho de Jerusalém. E isso se deu no meio desse caminho, esse fato da palavra de hoje. Se você ver no mapa, Galiléia fica ao norte, e Jerusalém fica ao sul. E se você for observar em altitudes este lugar, vê-se que Jerusalém era um lugar um pouco mais alto, e Jesus estava caminhando pouco a pouco em direção a esse elevado lugar. No Brasil, acredito que choveu bastante, mas naquela região não havia chuva, tanta chuva. E eu gostaria que os nossos irmãos compreendessem de uma forma que o momento que se encontrava era um local de clima desértico, e assim, através desse ponto, poder compreender um pouco melhor a palavra. Quatro missionários da GP vivem em Israel, fazendo o seu ministério. E toda vez que eu vou para Israel, eu não vou para hospedais em hotéis, mas eu hospedo na casa desses missionários. E esses missionários, quando eu vou para Israel, eles pedem um favor para mim. Missionário, por favor, o teu banho tem que ser no máximo dois minutos. Tem alguém que consegue terminar o seu banho em dois minutos aqui, irmão? É muito difícil terminar um banho em dois minutos. Mas em Israel, há uma cota de água para cada membro da família, e por isso é muito limitada a utilização dessa água. E por isso, aquelas pessoas de Israel são muito sensíveis à utilização da água. E o mesmo se aplica a palavra de hoje aqui. E vocês têm que estar dentro desse contexto para receber a palavra que está sendo aplicada. Eu acredito que o consumo deles era, todos os dias, olhar para o céu. Hoje, o dia vai vir, o dia vai vir, o dia vai vir, o dia vai vir. Será que hoje vai chover? Será que chove ou não chove? De onde vêm os ventos? E como vai ser o clima de hoje? Então, debaixo de Jerusalém, se você olhar para o oeste, o que você encontra? O mar Mediterrâneo. E quando se levanta essa nuvem, que vem do mar Mediterrâneo em direção a Jerusalém, aquelas pessoas que vivem ali, sabem o que vai acontecer. Oh, 비가 올 것이다. Que choverá. E assim vão para suas casas, pegam todas as vasilhas possíveis para poder abastecer a água nessas vasilhas. E há dois mil anos atrás, não havia um sistema de banho como nós temos hoje. Eu acredito que havia um balde grande, uma vasilha bem grande para poder realizar o banho naquela época. E eles tomavam banho vestidos. Imaginem, então, como deve ser o banho? Vou deixar lá a imaginação dos meus irmãos. Pelo contrário, aqui a palavra diz, quando vem o vento sul. E o que se encontrava ao sul de Jerusalém? Ah, o deserto. É um lugar que sempre, normalmente é muito quente e a umidade é muito baixa. Então, quando se vê o vento sul, o vento quente do sul, o que as pessoas fariam nesse momento? Todos chamariam seus familiares, entravam para suas casas e trancavam suas portas. E assim, cobriam todos os voos das janelas, das portas possíveis para que esse vento não atinja a sua casa. Então, veja como está intimamente ligado a essa relação de observar sempre o clima do dia para esse povo que estava vivendo ali. E assim, Jesus estava dando mais ou menos uma bronca para essas pessoas que estavam sempre se preparando para essas situações. Veja, nas outras passagens de Bíblia, você não consegue encontrar palavras que falam a respeito dessas situações semelhantes. Porque é algo muito lógico para aqueles que vivem o seu dia a dia. E agora vamos aplicar esse contexto da palavra de hoje para os nossos dias de hoje. Muitas vezes nos preocupamos, o que vou vestir, o que vou comer nos meus dias. E algo também de como, em que ramo vou trabalhar e qual é a faculdade que vou estudar, está intimamente ligado com a nossa vida. E também aqueles que trabalham com ações, começam a observar, quanto a minha ação subiu no mercado. E aquelas pessoas que trabalham com roupas, elas pensam preocupar se ela vai colocar tudo à venda ou se ela vai manter aquele estoque para quando a moda voltar novamente, recolocar no mercado. E isso é algo muito natural das nossas vidas. E então a gente tem que ver, em segundo lugar, por que Jesus estava dando uma dura para essas pessoas que estavam ali. Diz assim, hipócritas a palavra. A palavra hipócrita significa uma pessoa que é diferente no seu interior e no seu exterior. O pensamento e a ação são diferentes. E o pensamento e a ação são diferentes. São pessoas que não são confiáveis. E assim diz isso, vocês sabem discernir os aspectos dessa época, mas vocês sabem discernir os aspectos do momento que vocês estão vivendo. Sabem discernir o clima, mas não o aspecto dessa época. Então, eu gostaria de pensar, essa palavra no contexto direcionado à igreja. Não está dizendo diretamente que a igreja está aqui, mas no contexto relacionado à igreja. A igreja não é fazer todas as coisas que o mundo faz da mesma maneira e a única diferença é dar a igreja. A igreja é totalmente diferente do mundo. Então, vamos pensar na palavra que diz assim no versículo 53, discernir. O que significa essa palavra? Nós estudamos bastante para adquirirmos conhecimentos. Nós podemos, através de isso, ganhar muito dinheiro. Ou, através de exercícios, práticas de musculação, você pode ganhar músculos. Mas o que a palavra diz sobre esses pontos? Eremias capítulo 9, versículo 23, 24, diz assim. Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Você estudou bastante e você se tornou doutor. Você conseguiu muito dinheiro e se tornou rico. Você praticou muito exercício e se tornou musculoso, a ponto de as outras pessoas quererem ser como você. Tudo isso são coisas momentâneas em nossa vida. Ela não dura eternamente. E assim, por causa dessas coisas, poderíamos perder tudo o que há em nossa vida. E assim, o mais importante para Jesus é, obedecemos e sabemos aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez em nossa vida. Isso é a sabedoria. A sabedoria vem através de Deus a nós. E assim, chamamos de sabedoria, fazermos aquilo que Deus nos colocou em nosso coração e obedecemos perante as situações que são corrigueiras em nossa vida. Aquilo que não está relacionado a Deus, o conhecimento que você adquiriu através do seu estudo, isso não é sabedoria. Então, por mais que você tenha através dos seus conhecimentos adquirido muitas informações, mais um dia você irá perder tudo isso. Então, agora pensemos sobre a igreja, irmãos. A igreja é um lugar onde há os chamados de Deus. A igreja não é um edifício. A igreja é uma comunidade, é algo vivo. E assim, a igreja foi chamada através de Deus para que viesse diante dele. O mundo segue em uma outra direção, mas aqueles que foram chamados como igreja vêm agora para seguir uma direção totalmente oposta na qual seguia. E agora o nosso objetivo é diferente, os nossos valores são diferentes. E assim, a igreja é uma das pessoas que sabem o propósito de suas vidas, para qual estão vivendo. E assim, nós temos que ultrapassar agora as barreiras daquilo que o mundo fazia. E por isso Jesus está falando, igreja, o que fazes nesse momento? Deus deseja transformar este mundo através da igreja. O segredo, o mistério de Deus em nossa vida é que transformar as pessoas que estão seguindo o caminho da perdição, o caminho em que um dia haverá de apodrecer para trazê-los para o caminho do Senhor como igreja. E por isso a igreja tem poder. Aos nossos olhos parece que a igreja é um pouco mais fraca comparado ao mundo. Mas sabemos que atrás de nós está Deus e por isso podemos dizer que nossa igreja, o Deus é poderoso. E por dois mil anos, Deus moveu este mundo através de sua igreja. E assim, o mais importante aqui é de que forma a igreja está sendo preparada. Então, vamos ver qual é o coração da igreja. O povo de Israel tinha o orgulho de ser o povo de Deus. Eles iam para adorar ao Senhor, mas eles não conseguiam direcionar a sua face em direção ao Senhor. Em Jeremias capítulo 32, versículo 33 nos diz Viraram-me as costas e no rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Deus chamou o seu povo, o povo de Israel, como o povo escolhido para ensiná-los e tratá-los a seguir o seu caminho. A gente observa que esse povo não estava com o rosto direcionado a Deus, mas estava dando as costas para esse Deus. E o rosto estava direcionado para onde? O rosto estava direcionado para o mundo. Aquilo que eu desejo. Aquilo que eu anseio, e somente para isso estavam olhando. Deram as costas para Deus, dizendo, Deus, me abençoa. Se isso é a imagem da igreja, imagina a decepção que Deus deve ter conosco. A nossa face tem que estar voltada para Deus. Nós somos escolhidos para que através de nós transformemos essas pessoas neste mundo. Para que voltem para o Senhor. Esse é o objetivo e o propósito da igreja. E assim, a maravilhosa obra da igreja se tornar igreja verdadeiramente. Eu desejo que os irmãos da igreja, a água viva, possam influenciar de uma forma positiva. Influenciar e transformar a região que está aqui próxima da igreja. E assim, vamos ver o último versículo da passagem de hoje. No versículo 57 diz. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Temos que pensar bem nessa palavra, julgar. A palavra julgar aqui não significa você colocar críticas. Mas sem fazer um diagnóstico da sua própria vida. Então, fazer um diagnóstico da sua própria vida. É fazer um diagnóstico da sua vida espiritual e saber o caminho pelo qual você pode percorrer. Fazer um diagnóstico não é algo passivo, mas sim algo ativo para poder observar o caminho pelo qual você está percorrendo. E assim, nisso a gente pode observar dentro da igreja a adoração. E assim, nisso a gente pode observar dentro da igreja a adoração. E vocês não vieram à igreja para adorar, mas vieram como igreja para adoração. E como fez Deus com que essa comunidade, a igreja fosse o lugar, o encontro de pessoas para essa adoração. E assim, a adoração é o caminho direto com Deus para a ação de Deus em nossas vidas. E assim, essa ligação direta faz sermos abençoados por Deus e também saímos para o mundo da mesma maneira, abençoando outras pessoas. Em uma época, nos Estados Unidos, Chicago, havia a igreja Willow Creek que fazia o culto aberto. E depois de alguns anos, o pastor Bill Hybers, ele falou, falando de si mesmo, do seu ministério, dizendo que o culto aberto, o ministério que ele fazia, ele havia falhado no seu ministério. Ele havia trocado todo um formato do culto, da adoração para trazer mais pessoas perante o Senhor, mas ele viu que havia um erro nessa formatação. Começou a entrar teatros dentro da igreja, comecei a entrar filmes, comecei a entrar danças, não estou falando de uma forma crítica, pode acontecer, mas tudo isso influenciou de uma forma negativa. E assim, houve muitas igrejas que aplicaram o mesmo modo que fez com que muitas igrejas praticassem a mesma ação em suas igrejas. Adoração é adoração, é o momento em que você tem a intimidade com Deus, não é como os shows que a gente observa nesse mundo. Então agora vamos pensar na palavra adoração. 영어로, em inglês, diz, I worship. E adoração não é substantivo, mas é verbo. E isso inclui uma ação direta, uma ação ativa para essa adoração. Então quem é o objetivo maior da adoração? É a igreja. E assim, a adoração é algo que a igreja tem que fazer. A igreja que faz. Deve conhecer a igreja do pastor Joel Austin em Houston. E ela falou uma frase que realmente podia ser interpretada de várias maneiras. E ela dizia, adoração, o objetivo da adoração não é Deus, mas sim são vocês, irmãos. Isso, essa palavra que foi falada por ela, ou sofreu muitos ataques. Realmente ela errou em certo aspecto dessa palavra. Realmente a adoração é para Deus, não é para nós. Se fosse assim, seria uma festa comum do mundo. E assim, é necessário saber, do que a sabedoria, saber discernir entre a verdadeira adoração e uma festa comum. E assim, é necessário saber, do que a verdadeira adoração é uma festa comum. Muitas vezes confundimos, né? A adoração é a igreja que faz, mas o objeto maior tem que ser o nosso Deus. Nós fazemos a adoração Nós ouvimos Nós ouvimos a palavra Nós somos transformados através dessa palavra Nós somos restaurados Nós estamos aqui ativamente adoramos a Deus Nós somos transformados A adoração é para Deus Então a adoração tem que chegar até qual ponto? A gente pensa que a adoração é apenas estar aqui reunido Com o número de pessoas Sim, isso também é uma adoração muito importante da nossa vida Mas a adoração tem que ir adiante desses pontos Tudo o que acontece em nossa vida No nosso dia a dia também É uma adoração que deve ser aceita pelo Senhor nosso Deus Isso é uma adoração mais difícil ainda E essa luta que nós vivemos no nosso dia, no nosso cotidiano é algo muito mais difícil Mas essa vida também é uma vida para a adoração Se a adoração fosse apenas estar aqui no dia de domingo E cultuar a Deus e terminar Seria algo muito fácil Com isso seria muito difícil A atingirmos a maturidade espiritual Seria muito vagaroso E assim Jesus fala para nós O desafio Igreja é o que vês Para vermos fervorosamente aquilo que nós devemos fazer Viver honestamente nesse mundo Parar no seu carro no farol vermelho e sair ao receber o sinal verde Viver de uma forma honesta perante esse mundo E essa é a adoração para nós E tudo isso é a adoração em nossa vida Eu faço o trabalho de preparar missionários e para enviá-los Quando estou treinando missionários Há algo que eu sempre falo a eles Seja qualquer lugar que você for Seja um adorador, onde você estiver Antes de você implantar uma igreja Fundar uma escola Fazer qualquer outro tipo de coisa Você primeiramente tem que ser adorador E mostre para as pessoas como você vive Dando esse valor para essa palavra Para essa vida Isso é a vida Isso é a missão E assim através da missão Através da adoração Deus estará sendo glorificado E assim o evangelho de Deus Continuamente será propagado Através disso que você fizer Eu não estou falando para os irmãos Que a partir de hoje A gente não vai mais implantar igrejas Ou fundar seminários Mas o que eu quero dizer é que nós primeiramente Antes de mais nada Devemos ser o verdadeiro adorador Para que tudo isso possa ser propagado Eu quero encerrar a palavra de hoje Deus nomeou cada um de nós Para que sejamos adoradores A vida de adorador Inicia Não aqui Mas a partir do momento Que você coloca seus pés E assim quando nos reunimos Nós confirmamos mais uma vez A identidade de igreja E conseguimos forças E assim a igreja faz o que Sai para propagar E para anunciar o evangelho de Deus E que o Senhor através da igreja Agua Viva Faça com que a font da Agua Viva Posse estar abundantemente plena neste lugar E que cada um dos irmãos Posse estar sendo abundante Para poder levar a todas as pessoas Senhor Deus agradecemos, nós chamamos como igreja e sabemos que o verdadeiro segredo mistério de que está guardado na igreja o Senhor prometeu que através da igreja faria com que esse mistério fosse revelado nós somos a igreja Senhor fazemos que nós possamos ultrapassar as barreiras do mundo e fazermos algo muito maior do que esse mundo através de nós o nome de Cristo seja engrandecido e que através de nós o aroma suave do Senhor seja propagado e assim queremos entregar as nossas coisas para Ti Senhor utilizando o Senhor oramos em nome de Jesus Amém